RAN 1500 Eco Diesel no Brasil, hatches médios à beira da extinção, que ia suspendendo a vinda do Rio, de novo. Onix Plus 2020 e nova picape da Fiat são flagrados. E confira também, Fernando de Noronha banindo os carros a combustão. Segura aí que é depois da vinheta. E eu começo esse vídeo falando justamente da eletrificação automotiva. É uma coisa aí que a gente não tem como evitar, né? E eu começo o vídeo de hoje falando da eletrificação automotiva, que é uma coisa que será inevitável da gente ignorar por aqui no canal e mundo afora, é claro. Já que é isso que o futuro nos reserva. Lá na Europa, por exemplo, é onde que o bicho mais está pegando. E nos próximos anos, os modelos a combustão serão extintos por lá. Já aqui no Brasil, nós podemos não estar tão avançados assim. Mas na ilha de Fernando de Noronha, os caras já deram o primeiro passo para o futuro. Isso porque eles vão banir os carros a combustão a partir de 10 de agosto de 2022. Decreto-lei que, inclusive, já foi assinado pelo governador de Pernambuco. Ou seja, pessoal, a partir de 2022, apenas os modelos elétricos entrarão na ilha. E os movidos a combustão, que lá estão, se não me engano, são 500 e poucos carros que pertencem a moradores e tal, eles terão até 2030 para substituírem esses modelos a combustão. É o que eu acho meio palhaçada isso, né? Mas, enfim. A Renault, que não é boba nem nada, já fechou uma parceria com os caras e doou seis carros 100% elétricos para uso oficial. É, pessoal, eu espero estar vivo para ver como será esse tal de futuro aí. Mas eu quero saber de você. Diga aqui embaixo o que você pensa sobre isso. E o Chevrolet Onix Plus 2020 já está sendo flagrado em testes por leitores da 4 Rodas e do site Autos Segredos. Bom, assim como o sedã, o hatch virá inicialmente de motor 1.0 turbo, motor que rende lá na China 125 cv e 18,3 kgfm de torque. Por aqui é esperado números um pouco melhores na motorização por conta da tecnologia Flex. Já a motorização aspirada chega somente em 2020. Assim como o Cruze, a linha Onix Plus terá a internet 4G embarcada. E eu acredito que o hatch será apresentado juntamente com o Prisma no último trimestre desse ano. No lado da Fiat, a novidade fica por conta da nova picape, o Projeto 281. O protótipo também já roda há bastante tempo em testes, só que agora com a carroceria definitiva. E como eu citei nesse vídeo que está no card aqui em cima, ela será uma franksteinzinha ali, porque ela vai derivar do conjunto frontal do Mobi com para-choque exclusivo e suspensão do Argo e a traseira suspensão da estrada. Então, ela será um misto ali que eu quero ver como é que vai ficar esse carro. O compartimento de carga, a caçamba, será maior que da veterana estrada. Assim como a capacidade total de carga que o modelo vai carregar. A motorização ao que tudo indica serão os 1.3 Firefly e 1.4 Fire Evo. A picape está prevista para o primeiro trimestre de 2020. E para quem quiser saber mais sobre ela, é só clicar no link que eu estou deixando aqui no card aqui em cima novamente. E se você estava esperando pela chegada do Guia Rio ao Brasil, pois é cara, parece que a coisa meou de vez. Pelo menos por enquanto, para não ser tão pessimista assim. Espia só, prometido há mais de três anos para o Brasil, acho que foi há três anos mais ou menos. O Rio foi até confirmado pela montadora no último salão do automóvel de São Paulo. Só que o grande problema é que como o modelo será importado lá do México, o valor atual do dólar, que está com a cotação alta para isso, se não me engano 3 de 88, no momento que estou gravando esse vídeo, deixaria o valor do modelo um pouco... deixaria pouco competitivo para o nosso mercado. E para compensar a vinda do modelo para cá, o dólar teria que estar na casa dos 3,20 mais ou menos. Então, por conta disso, o modelo segue em stand-by. E quem anda mal das pernas aqui no Brasil, principalmente, é o segmento dos hatch médio, ou os famosos hatch premium, que o pessoal fala por aí. Para vocês terem ideia, o segmento inteiro, no último mês de maio, emplacou somente 751 unidades, cerca de 40% a menos que no ano de 2018. O Cruze segue líder com 363 unidades emplacadas, uma baixa de 17% em relação ao mês de abril. A vice-liderança agora fica por conta do Mini Cooper, que conseguiu emplacar 114 unidades. Já o Golf aparece na terceira posição, com apenas 98 emplacamentos. Seguido dele, vem o finado Ford Focus, com 53 unidades emplacadas. É, pessoal, pelo andar da carruagem, vai acontecer exatamente a mesma coisa que aconteceu com as famosas Save the Wagons. E depois de muitas promessas e anos esperando, pelo visto, finalmente teremos a Run 1500 aqui no Brasil. A versão mais cotada é o Eco Diesel 3.0 V6 com sistema híbrido leve. A picape entrega 264 cavalos e 66,2 kgfm de torque. Motor que, por sinal, ganhou várias atualizações. E pelo que eu andei pesquisando, a ideia é que essa motorização seja oferecida em várias versões da picape, que vão desde as versões mais básicas, luxo e até uma off-road. A expectativa é que a Run 1500 seja uma das 10 novidades que a FCA está preparando para o Brasil até 2022. Enquanto isso, estamos de olho! E aí, curtiu? Então esmaga aí o dedão aí no like. E lembrando que se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva para ficar sempre atento às novidades que eu posto por aqui. De quebra, me siga lá no Instagram, porque eu vivo postando umas coisas pertinentes ao mundo automotivo, que eu considero que é bem bacana. Então, agora fica com esses dois outros vídeos aí, ó. E nos vemos em breve para mais um vídeo inédito no canal. Valeu, galera! Um grande abraço e até a próxima!